Ministério Público pode bater aí sim, sabia? Essa caixa preta tem que ser aberta. Jovem, tá duro? Tá desempregado? Não tem qualificação? Se qualifique para o mercado petroquímico. Tô aqui na Reduc pra te dar esse alerta. Tá sobrando vaga de emprego, tá todo mundo aqui, todas as empresas, olha, tem empresa aqui atrás, esperando jovens como você, homens e mulheres, para trabalharem aqui nesse setor que carrega o Brasil no colo. Só que tem um porém, depois que você fizer o curso, você vai conseguir uma vaga de emprego, pagar 5, 6, 7 mil reais. Uau! Coisa boa demais. Só que, de tempo em tempo, você vai ter que fazer uma certificação. O que é isso, Giovanni? É como se fosse a minha OB, tá? Só que a minha OB eu faço uma vez na vida, não é isso? A sua certificação, não. Você vai ter que fazer ali de tempo em tempo. E ainda tem um porém. Para fazer essa prova, tu vai pagar em torno aí de uns 5 mil. Tem certificações que você vai precisar pagar 5 mil reais. Só que, do nada, eles te reprovam. Sem te dar, inclusive, a motivação da sua reprovação. E se você pedir a revisão de prova, tu tá ferrado. Vão te banir desse mercado de trabalho. Ou seja, o que era sonho, vai virar inferno. O que era céu, virou inferno. E aí, meu amigo, eu tô aqui pra te questionar, Bendy. Por quê? Dá falta de transparência. Você não acha que deveria, no mínimo, como uma ONG, como uma instituição não governamental, primeiro, cobrar 5 mil pra um teste? E se a pessoa for reprovada, ao invés de cobrar um percentual, cobra os 5 mil de novo? E a transparência desse processo? E quando te pedem revisão, e você coloca a pessoa na lista negra, e banem ela do mercado de trabalho? É isso? Um trabalhador que viu no mercado petrolífero uma forma de sair do inferno, chega ao céu e você, Bendy, faz tudo o que pode pra levá-lo de volta para o inferno? Você é a porta do céu ou a porta do inferno, Bendy? Eu acho que tem muito mais perguntas do que respostas. E quem tem que ser questionado aqui e responder não sou eu. É você, Bendy. Quem tem que responder aqui não são os milhares de trabalhadores que ficam angustiados, sofrendo com a sua covardia? Todos os anos, não. É você, Bendy. E olha, o Ministério Público pode bater aí sim, sabia? Não sei se você sabe, mas o Ministério Público é o custos-leges de organizações não governamentais como a sua. Isso, essa caixa preta, tem que ser aberta. E os trabalhadores do setor petroquímico têm que ser respeitados. Tá bom? Esse é o recado. Espero a sua resposta. E você, trabalhador? Gosta muito dos processos de certificação da Bendy e Companhia? São todos transparentes, com probidade, boa fé, devido ao processo legal? Você sabe por que foi reprovado? Há transparência nesse processo? Sim ou não? Responda aí.